Relativamente às questões ou aos pedidos de esclarecimento que foram endereçados, eu gostava de dizer o seguinte. Nós sabemos que, como é comumente aceite nesta Assembleia, a continuidade territorial é uma matéria de domínio nacional. Matéria é essa que, e respondem diretamente ao Sr. Deputado Elvio Sousa, que nós, em matéria do subsídio social de mobilidade, seja em termos aéreos ou em termos marítimos, estivermos à espera do Partido Socialista, estamos à espera de ficar a ver de avios, a vê-los passar e nada resolvido. Agora, os aviões também podemos ir vê-los a aterrar e a levantar, como a música de um célebre grupo português. Agora, para o Partido Socialista, nós só podemos ver os aviões. Com o Partido Social Democrata, os nossos jovens podem andar nos aviões. Agora, aquilo que é fundamental que se saiba é que, e relativamente a estas declarações do Sr. Presidente do Governo, tem-se procurado fazer, ou passar a ideia, que o Sr. Presidente do Governo foi a Lisboa reunir com as parentes. E o Sr. Presidente foi reunir com o Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro impôs um conjunto de dificuldades e um conjunto de problemas, mas, mais uma vez, fazendo à boa maneira de Salazar a criação de mais grupos de trabalho. Que eu saiba, o Governo Regional tem, no limite das suas condições, procurado responder a estes anseios. Prova disso é o programa insular que existe. Não quer dizer que nós, como em 2018 e em 2019, não tivéssemos a capacidade de segurar a linha Ferri. Mas, que eu saiba, a linha Ferri só voltou a existir porque o horário público madeirense investiu os 3 milhões de euros nas viagens que são 6, 3 em 2018, 3 em 2019. Mas, mais lhe digo, que para quem a 31 de Agosto tinha o Porto de Lisboa preparado para receber a embarcação que fazia a ligação à Madeira, é de muito mau tom vir falar agora num estudo de viabilidade económica. Mas, Sr. Deputado, nós falamos abertamente sobre as questões. E dizer-lhe que, neste aspecto, nós temos a capacidade de perceber que o Governo Central queira fazer estes estudos. Ao contrário do que muitos acusam, o nosso partido olha para o interesse da região, independentemente das questões partidárias. E, tanto assim, é que está disponível a fazer acordos. Agora, há uma coisa que é evidente para nós. Nós não nos deixaremos embrulhar com mais estudos e com o sucessivo adiado das responsabilidades do Estado. E, exatamente nesta ótica, é que estamos à espera que, a partir de 2020, o FERRI possa vir as pensas do Governo Socialista, porque foi esse o vosso compromisso com a Madeira. E, se assim não o cumprirem, temos a capacidade de dizer que, mais uma vez, falharam. Mais uma vez falharam. Sr. Deputado Carlos Rodrigues, O Grupo de Trabalho, relativamente à questão da mobilidade, é um logro, como muito bem disse. Até porque essa regulamentação é apenas um mero ato formal que o Governo deve estar junto das companhias aéreas. Há do esse que não quer assumir, como, aliás, a vontade política do Partido Socialista sempre assumiu, uma vez que nós não podemos esquecer que, na votação indiciária na Assembleia da República, que o Partido Socialista votou contra, em comissão, votou contra, e, na votação final global, apercebendo-se que os seus parceiros da esquerda iriam votar favoravelmente a esta medida, e que, portanto, a medida passaria mesmo com o voto contra do PS, e havia eleições em julho, depois da derrota que tiveram nas europeias, fizeram o número político de votar favoravelmente a uma coisa que já seria votada e que seria aprovada naquela Assembleia da República. E, portanto, aquilo que nós queremos, independentemente dos estudos, e perderam, na Madeira perderam, perderam com 13 pontos de avanço. Agora, mais do que isso, aquilo que nós pretendemos é que, independentemente dos estudos, dos planos e das ideias, se concretizem factos, e que não se fique, como eu comecei por dizer, a ver os aviões passarem, mas sim que o Governo da República permita, à semelhança daquilo que faz o Governo Regional do PSD, e hoje do PSD, CDS, que os nossos estudantes possam andar nos aviões. Portanto, e respondendo assim ao Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos, dizer que este é um programa que teve o seu boom de crescimento em 2019, uma vez que foram tramitados mais de 14 mil processos. Isso permitiu que estes 3.731 estudantes viessem, estivessem nas suas famílias, estivessem nas suas casas, e que, independentemente das quadras festivas, possam utilizar, conforme as suas necessidades, um mecanismo para vir à região. Felizmente, hoje os nossos jovens têm um conjunto de respostas, nomeadamente na matéria da mobilidade, que outros não tiveram. Isso deve deixar-nos orgulhosos, porque isso, como eu disse há pouco, é o trabalho de um legado de oportunidades que temos vindo a criar, que temos vindo a desenvolver. É evidente que tudo poderia ser mais fácil, tudo poderia ser mais simples, mas a brevura de quem defende os madeirenses tem de ser a mesma de quem exige lá fora. Nós não podemos ter partidos a defenderem uma coisa na Assembleia Legislativa Regional e outra na Assembleia da República. E, exatamente por isso, nós entendemos que a região autónoma da Madeira deve ter como entendimento a defesa... Srs. Deputados, peço que deixem concluir o Sr. Deputado Bruno Moura. ...a defesa dos nossos estudantes, a defesa dos superiores interesses da Madeira, porque, quando assim é, é sinal que, em matéria partidária, pusemos os interesses partidários de lado e pusemos o interesse das pessoas à frente, mesmo que isso incomode muitos partidos da oposição. Muito obrigado.